O que começou como uma brincadeira entre amigos, amantes do esporte automotor off-road, agora se tornou um evento que entra de uma vez por todas no calendário esportivo e cultural de Parnaíba. Foi realizado neste domingo a terceira edição do Gincalameiros. O terceiro Gincalameiro é um evento que iniciou com a brincadeira do grupo, que a gente fez a primeira vez, a primeira edição, ninguém tinha noção que ia tomar essa proporção que tomou. Hoje é um evento que é reconhecido em Parnaíba pelo cenário do off-road. É um evento que também procura agregar toda essa galera que curte o off-road, esse esporte fora de estrada, né? E tem como objetivo fomentar essa prática na cidade, que a gente não vê esse tipo de atividade aqui na nossa cidade e região. Após dois anos sendo realizada na Pedra do Sal, agora a Gincalameiro estaciona na beira Rio de Parnaíba, um dos principais cartões postais da cidade. Para tanto, foi construído uma pista na área de campo aberto. Onde vamos ter provas de quadriciclo, kart cross, 4x2, 4x4, cada um com três voltas, vão dar na pista. Cada prova com uma missão para fazer. A primeira, enfiar três pregos numa madeira. A segunda, encher um balão até estourar. Onde os balões estão cheios de maizena, eles não sabem. E a outra, rodear o carro com a colher, com o ovo. Não pode derrubar o ovo da colher, na verdade. E pronto, aí o participante cumprindo as três voltas, é marcado o tempo dele. E no final, vamos fazer a somatória de cada equipe, né? Onde correr o quadriciclo, ver quem foi o vencedor, para ir ao pódio e receber sua premiação. Troféu, brindes e outras. A Gincalameiros chamou a atenção do público presente, que parou para conferir a competição entre diversas categorias de máquinas off-road. Como carros, quadriciclos, bugles, gaiolas e kart cross. Os primeiros lugares em cada segmento foram premiados. Como a nossa cidade está crescendo muito mais que um 4x4, a gente está trazendo para Parnaíba o kart cross. Que é o quê? O próprio kart, com pneu off-road, com pneu biscoitudo, para a gente poder andar na areia, para andar junto com a galera do 4x4. E aqui nós estamos mostrando pela primeira vez, mostrando o kart cross. De quê? Para a gente poder fazer uma prova, próprio kart cross. A gente vai fazer uma pista, próprio para o kart cross, para incentivar a galera a botar o esporte radical. Tchau!